Acabou de fazer login no seu aplicativo Caixa Tem, porém você precisa liberar o acesso? Fica tranquilo, você chegou no vídeo certo e vai sair desse vídeo com o acesso do seu Caixa Tem totalmente liberado. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje, trago para vocês mais um tutorial sobre Caixa Tem e nessa oportunidade como você faz para liberar o acesso dentro do aplicativo. Então, se você já gostou dessa proposta de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo no máximo de pessoas que você puder. Então, sem mais delongas, bora lá para a tela do nosso smartphone que eu vou mostrar todos os detalhes para você. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso smartphone, vale ressaltar que eu vou fazer o processo aqui pelo iPhone, porém, no Android é o mesmo processo que você vai executar, tá bom? Então, você vai precisar primeiramente baixar e instalar o Caixa Tem no seu smartphone. Depois de baixado e instalado, basta que você abra o aplicativo, então clique sobre ele. Lembrando que nessa etapa você vai precisar fazer o login com o seu CPF e também a sua senha. Aqui então, feito o login, como vocês podem ver, se a gente clicar aqui em mostrar saldo, ele mostra o saldo para a gente, porém, a gente precisa fazer a liberação do acesso. Para isso, você vai clicar nessa primeira opção, liberar acesso e agora a gente vai começar o processo de liberação. Vai clicar aqui, toque aqui para realizar seu primeiro acesso. Nesse nosso caso, a liberação foi bem rápida, ele não pediu nenhuma informação extra, então aqui já está, muito bom, o Caixa Tem está liberado aqui para a utilização, tá bom? Em alguns casos, gente, pode ser que ele faça perguntas aí diversas para você a respeito aí de renda, a respeito do seu endereço e muito mais e basta que você responda essas perguntas da forma correta, com a informação correta e o seu cadastro será liberado aqui com sucesso dentro da aplicação, tá bom? Todo e qualquer processo é sempre feito dentro do aplicativo Caixa Tem e aqui nesse chat que você faz a liberação, tá bom? Então, nosso aplicativo liberado com sucesso, aqui a gente consegue visualizar o saldo, visualizar também o extrato da conta bancária e também todos os detalhes aqui da conta do Caixa Tem, tá bom? Então, acesso liberado com sucesso. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado, se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui! Tchau, tchau!